Meu Deus, meu amor, como eu te admiro e te amo. Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar o que estamos vivendo hoje e o que viveremos daqui pra frente. Eu sou sua, você é meu e nós somos dele. Com você, sou mais feliz do que jamais pensei que seria. E se você deixar, vou passar o resto da minha vida tentando fazer você se sentir assim. Música Oi meu amor, hoje é um dia muito especial pra mim. Porque Deus está cumprindo uma grande promessa sobre a minha vida. O nascimento da nossa família. Música Por muitos anos, orei por esse momento. E mal sabia que Ele estava trabalhando nos mínimos detalhes. Tive que passar por muitas coisas. E não entendi o porquê disso. Mas depois que nos encontramos, tudo fez sentido. Ele estava me preparando pra você. Para poder estar com você. A menina nos olhos de Deus. A filha do rei. Música 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 de amor nascida no coração de Deus e isso é maravilhoso eu estou muito feliz muito grata ao Senhor e espero que hoje seja o início de uma jornada de grandes alegrias vitórias e que o Senhor esteja sempre com vocês a todas as decisões de vocês e o vencedor e o vencedor entre eles não importa quem eu posso ser Thaís receba essa aliança em sinal do meu amor da minha fidelidade todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe Richard receba essa aliança receba essa aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor da minha fidelidade da minha fidelidade até o resto das nossas vidas até o resto das nossas vidas cada dia cada dia até a eternidade até a eternidade I will always be I will always be yours I will always be yours Oh, 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 oh. We'll always be yours. Oh, we'll always be yours.